Fala galera, aqui é o FalaFix, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês e dessa vez aqui eu estou com este vídeo mostrando a skin do Pé na Estrada. Essa aqui, 100% de certeza, é a skin Pé na Estrada. Pra todo mundo que pensou que ela ia ser vermelha, até eu pensei que ela ia ser vermelha, ela é totalmente preta, parecendo um ciborgue. Mas é uma skin muito bonita, muito legal. Essa, na verdade, vai ser tipo um alien, ele é um alien e mais pra frente, ainda hoje, provavelmente daqui a umas uma hora mais ou menos, vai ter tudo de vazamento que tem sobre o novo patch. E eu vou começar sim a fazer vídeo de vazamento e esse aqui vai ser o primeiro vazamento antes do vídeo completo cheio de outros vazamentos, que é da skin Pé na Estrada. Mas então, é isso aí, era só pra mostrar esse skin e vejo vocês daqui a pouco com o resto de todos os vazamentos. Então, até daqui a pouco.